A aventura vai começar Todos juntos vamos visitar O mundo de Mike e seu amigo PEC, diversão é aqui Chume, leve Hoje eu vou ficar atuente no hospital, hein Mike, finalmente chegamos aí Na nossa próxima aventura E Mike, eu não tô muito confiante, hein moço Eu também não, moço Convidaram a gente pra ser médico aqui por um dia, galera A gente vai ver se a gente consegue, né moço Sim, galera, qual que é o nosso objetivo, galera Como vocês sabem, há vários episódios atrás Na série Chume Labs, a gente já fez aí um dia Que a gente virou policial, outro dia a gente participou De um grupo de bombeiros, e dessa vez Os médicos desse hospital aqui de Minecraft Convidaram a gente pra virar doutores Por um dia, Mike Ixi, moço, é muita responsabilidade ser médico Porque você tem que salvar uma vida, né, não sei se a gente tem essa habilidade Não, mas enfim, vamos tentar hoje Aqui agora Vamos lá então, galera, a gente fez um pouco de lição de casa, vamos dizer assim Estudar um pouco, deu uma lida na internet, coisas do gênero, né moço Mas vamos lá, olha, já tem um cara aqui, Mike Eu acho que ele trabalha na ambulância, né E aí moço, tudo bem? Olá, vocês são os novos médicos, certo? Isso mesmo, podem entrar, a recepcionista vai te passar as informações Boa, cara, obrigado, hein, caraca Olha aí, cara Caraca, olha o tamanho desse hospital, galera É um hospital muito chique Né, eu nunca fui num hospital tão legal assim, sinceramente mesmo, hein Tem uma fonte ali, um chafariz, que aquilo Né, que da hora, enfim, vamos conversar com a moça da recepção Oi moço, tudo bem? Pec Mike se apresentando Deixa eu ver aqui, peraí, eu tenho que conversar com ela Vamos chegar mais perto aqui Oi moça, eu vou ter que pular aqui, hein, ô moça Moça Opa, aqui ó Olá doutores A sala de vocês fica na primeira entrada à esquerda Sala ao final do corredor Não esqueçam de pegar o celular na sala Ele será útil caso vocês sejam solicitados Durante uma emergência Obrigada Rapaz, hein, é importante o celular, moço Porque caso tenha algum acidente na estrada Eles ligam pra gente, a gente já desce, pegamos o lanço e vai Ah, é tipo aquele pager que tem série de médico, né Aquelas coisinhas, né Ah, o pager apita, o cara já tem que ir pra sala de emergência, né Já tem que sair correndo já, fi Que da hora Bom, então é a primeira à esquerda aqui Ao final do corredor Então vamos passar por aqui Ahn, peraí Doutor, Speck e Mike Aqui, moça Rapaz, é aqui, hein Caraca, eu nunca pensei que ia ter uma sala, tipo Olha o tamanho dessa sala Nossa, só não gostei da vista, hein A vista aqui é, pelo jeito, um fundo aqui de garagem de depósito, tá vendo Mas é aí que tá, Mike Pode ser uma garagem de depósito mesmo Mas não importa a vista É assim que a gente veio que fazer, moço Salvar vidas Não é mesmo, aqui tá nosso uniforme Vou pegar aqui Hum, vou pegar o uniforme também Que é importante, galera Rapaz, é legal essa roupa de médico, hein Né, muito da hora Olha só, Mike A gente tá combinando Caraca, ô, eu me sinto um médico mesmo, hein Eu sinto um remédio Eu me sinto até mais inteligente Hum Olha só os livros aqui de anotações Vou fazer algumas anotações Meu Deus do céu Ó, é o seguinte, Mike A gente tem que procurar o nosso itinerário Ele vai dizer o que a gente precisa fazer, moço Além disso, tem um celular aqui Que tá aparecendo uma arma Enfim, pega o celular aqui e guarda, ok Fica de olho, hein Não deixa no silencioso Se ele tocar, a gente tem que correr, ok Ok, ok, ok Ok, vamos ver, então O itinerário deve ter em algum lugar no meio desses papéis Esse livro aqui, ó Desce esse livro, que certeza, ó Deixa eu ver Aqui, ó Agenda dos doutores provisórios Pec e Mike A gente, ó Lista de obrigações da dependência do hospital Então, coisa que a gente tem que fazer no hospital Primeira Diagonisticar todos os pacientes da sala 1 E a segunda Efetuar uma cirurgia de nível avançado Andar 2, sala 1 Rapaz, cirurgia? Pra mim é só, sei lá Passar xarope pras crianças Mas que a gente nem é residente Como que a gente vai fazer uma cirurgia logo de cara? A gente não fez residência? Muito menos faculdade Então, Pec A gente vai ter que dar um jeito, né Vai ter que dar um jeito Porque a gente não pode fazer feio também Porque nossa reputação vai meio que acabar, né Moço, que reputação? A gente não tem nada de reputação no primeiro dia Ah, mas sei lá Chamaram a gente, enfim É verdade Pelo que a gente fez como policial e bombeiro É, como policial e bombeiro É, me perdoa Eu me confundi Mas vamos lá então Só uma coisa que eu percebi, moço Tem muito quadro nesse hospital Né, filho? Aqueles hospitais artísticos Meio que chique, né Cheio de quadros Pra enfeitar e embelezar o local É, enfim Vamos lá então, ó Sala de pacientes 1 Sala de pacientes 2 A gente precisa ir na sala de pacientes 1, né Que é essa aqui Aqui, ó Vamos lá então, Mike Né, ó moço Pega sua prancheta aí Pra gente anotar E diagnosticar todas essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas Que estão aqui Que devem ter problemas A gente tem então Em ouvir elas Viu o que elas tem a dizer E com base nisso Tentar diagnosticar Qual é o problema delas E qual é a cura Vamos dizer assim, certo? Certo, aqui ó Já tô aqui com o papelzinho Pra anotar E esse médico aqui? Não sei Deixa eu começar com ele Moço Ai que meleca Vou demorar horas Pra arrumar toda essa bagunça Rapaz, hein O cara derramou o xarope Que você mete tudo aqui, hein Né, putz Deixa eu conversar aqui com Ó, tem um enfermeiro aqui Observando os doentes Olha que legal, Mike Rapaz, que legal, hein Deixa eu conversar com ele Oi moço, tudo bem? Olá doutor E sou o enfermeiro Robert Prazer Robert? Ei Robert Ei Robert, beleza? Qualquer coisa É só me avisar Beleza, moço Vamos começar Primeiro você Qual que você quer investigar primeiro? Eu quero investigar esse aqui É o Bruno Tá dentado aqui Vamos falar com ele Oi Bruno É meio vergonhoso De dizer essas coisas Ele disse o seguinte Mas eu estou com diarreia Não consigo parar de cagar O que eu faço? Ixi moço Diarreia No caso diarreia É quando meio que Seu sistema imunológico Tá meio bagunçado Então você precisa repor E hidratar seu corpo Com muita água Porque quando você tá Sei lá, cagando Você espelha muita água No caso Então é melhor você tomar água Que aí vai ficar tudo normal Nossa senhora Que É filho de médico Que filho de médico Não existe negócio de nojento não É uma coisa que todo mundo tem Né, e alguém achou Que ele ia morrer Porque deixaram um presente Aqui do lado, né Eu acho que o negócio é sério Morrer de caganeira Tem esse mês pior que tem Sabia? Sério? Rapaz, hein Enfim, médico Mike Que disso, né Vamos ver então aqui A Maria Júlia Oi Maria Júlia Eu vou conversar aqui Meu Deus do céu Eu não aguento mais, doutor O Steve Olha aqui o Steve Ele simplesmente não me ama mais Ele está agora com uma tal de Alex Ele me trocou Estou vomitando sem parar Minha vida não tem mais Sentido Quer saber? Vou pedir ajuda no Facebook Vai que minha postagem tem muitas curtidas E ele volta pra mim Hum Acho que não é assim que funciona não, né moço? Eu acho que isso aqui é mais um problema Tipo casos de família, né Sim Aqui não é casos de família não Você perdeu Mas você está no lugar errado Mas Já que você está um pouco doente Deve que você está bem triste Seu sistema imunológico meio que Abaixou Ela está como se fosse um ataque de pânico, né Sim Isso deixa muito estresse E o estresse gera esse tipo de desconforto Que ela teve ali Enjoo, né Ela está imune a várias doenças No caso, sim, né Então eu acho que não é nada sério Ela simplesmente se repousar Acalmar e descansar E ela vai voltar ao normal, né moço? E aquele menino aqui, ó O Martin McFly Bom, vamos ver então Vou conversar com ele aqui Oi moço Deixa eu acender a luzinha aqui Estava fazendo um parkour Perto de casa Aí apareceu um Enderman E tirou o bloco Cai de cara no chão E acabei quebrando o joelho Rapaz Mas você é muito pequeno Você sair fazendo parkour, né moço? Né? Eu não sei que parkour será que era Enfim Bom moço É meio simples, né Se ele quebrar a perna Bota um gesto, né É só botar o gesto O cara aqui O nosso mesmo Que pode ajudar a gente Então você coloca o gesto Robert Já sabe o que fazer, né Já sabe o que fazer, né Robert Aqui, ó Tá anotado aqui, ó Só olhar O Robert aqui, ó Aí Ele tá olhando os pacientes Ele tá trabalhando, né Meu Deus É que eu li aqui O Marco tá sem a perna O que ele vai falar? Eu não sei Marco, tudo bem? Então, meu caso não é tão sério Eu acho Um Kuper acabou explodindo do meu lado Apenas isso Está tudo bem? Ô, tá ótimo Opa, você tá, ó Você tá, ó Bala Bala, bala na agulha Bala na agulha Tá bala, filho Tá bala no rimei aqui, ó O rimei fazer um movimento só Vou desligar esse trem aqui E boa E boa Tá, tá Calma aí Eita Aí, beleza Ok, desliguei a TV Ok, beleza Então, Marco, o seguinte Tenta não olhar Olha pra cima Olha pro céu Mike, seguinte Ele perdeu a metade do corpo dele O que a gente pode fazer? A gente pode, sei lá Aplicar uma prótese nele, né No caso Já que ele perdeu as duas pernas Né, sim A gente pode aplicar uma prótese nele Mas por enquanto A gente vai ter que aplicar Morfina Pra ele não sentir dor O que, na verdade Talvez ele nem precise Porque ele não tá sentindo dor, né Né, pois é Mas ele pode ter a dor fantasma, né Que no caso É aquela dor que você sente Do membro que não existe Sabia? Sério? Sim Olha que da hora isso aí Enfim Bosta Eu sei, eu sei Rapaz Eu tô com medo, galera De ele ter falado tudo errado Aqui no vídeo inteiro Não, eu não tô falando isso aí É verdade, hein Ok, vamos confiar então Tem o Alfred E esse que é o Alfred Que esse cabeçudo O que aconteceu aí, Alfred? Bom, na doutor Peck Estou com uma tremenda dor de cabeça Hoje, estedor, levantei da cama E bati a cabeça na mesa E até agora a dor não parou Rapaz, o que que aconteceu Com a cabeça desse cara, Mike? Eu acho que tá inchado, hein Eu acho que tem que colocar Aquela carne crua, fria Em cima da cabeça Já viu? Que os americanos fazem Eu acho que ele vai ter que colocar Alguma compressa De água gelada De gelo, no caso Pra diminuir o inchaço, moço E tem que tomar cuidado Eu não sei se isso é possível Pelo menos na região da cabeça Ter formado, será um coágulo? É, tem que tomar cuidado Tem que fazer um raio-x, no caso, né? Né, pra ver o que aconteceu Se a pancada é forte, né? Enfim Enfim, tem esse aqui O Indiana Vamos conversar então com o Indiana Então, Indiana Não estou doente Só estou aqui pra comer A comida desse hospital É ótimo Indiana Indiana Indiana, não, Indiana Peraí Tá parecendo um joarjão esse aqui Vai comer mais não Vai comer mais não Indiana, o que você tem É lombriga, né? Porque você fica com vontade de comer Você está bravo, hein? Eu estou bravo com o Indiana, filho Eu estou com fome Passando mal Indiana, o que você Você vergonhado no hospital? Pode cair fora aqui Ô, Robert Aqui, ó Vem cá, Robert O Robert nem O Robert está olhando Ô, Robert Presta atenção em mim, Robert Ô, Robert Ele está vendo O Robert, aqui, ó Aqui, Robert Indiana, aqui, ó Nem o Mark Ah, não Eu desisto, Robert Vamos embora daqui Vamos embora, galera É o seguinte A gente já diagnosticou todo mundo Está tudo certo Vamos, então, para a sala 2 Não, andar Sala 1, andar 2, Mike É a sala de cirurgia, moço Vamos lá, então A gente tem que ir ao elevador, né? Onde está o elevador aqui? Bom, o elevador, Mike É aqui na lateral, ó, moço A gente pode acessar por aqui Vamos, então? Vamos, então Aqui subindo Vamos subir Pode subir primeiro Vai subir Aí, ok Subimos Sobe aqui junto comigo Beleza, ok Vamos lá, então Procurar os andares aqui, Mike A gente tem uma salinha aqui Onde ficam alguns funcionários Sala de cirurgia, Mike Olha aqui, moço Tem uns médicos passando por aqui, moço Não é esses médicos aqui Da atoa e nós trabalhando Vamos trabalhar também, enfim Olha aqui Mais médicos aqui Vamos ver se a gente consegue encontrar Sala de cirurgia Tem uma placa aqui Sala de cirurgia Pra cá, Mike Ok Sala de cirurgia Confirmado Aqui, ó, moço Vamos entrar, então Ok, Mike Chegamos na sala de cirurgia Moço Agora vem uma parte complicada Seguinte Uma das primeiras coisas Que você tem que fazer Quando você vem numa sala de cirurgia É limpar as suas mãos totalmente Até a altura, Mike Do ombro Como se você fosse limpar Seu braço inteiro Entendeu? É pra eu pegar a infecção, né? Durante a cirurgia, né? Algum tipo de bactéria Exatamente E ainda mais A gente precisa de uma roupa especial, Mike Você pode pegar um desses armários pra mim? Fica de cueca mesmo Você é doido? Tô brincando Vou pegar aqui, hein Ah, tá Ok O quê? O quê? Peraí, é o Batman? Tá errado isso, Mike O Pronto Ares? Mike, tá certo isso? Peraí, eu acho que tá certo Mas o que o Batman tá fazendo aqui? Batman Estou muito machucado Preciso da ajuda de vocês Coringa acertou dois tiros no meu peito Por sorte, eu não morri As balas estão alojadas Preciso que as retire Caraca, Batman Batman tá falando isso pra gente Não tem enfermeiro aqui, não? Enfermeiro Entendeu o Alfred Geralmente é o Alfred que cuida do Batman Tá com dor de cabeça lá embaixo, não tá não? É mesmo Aquilo era o Alfred, rapaz Não ferrou, hein Aqui, ó, moço Vou te dar essa roupa de cirurgia Pra gente já vestir já E meio que começar o procedimento Ok, beleza, Mike Vamos lá, então Galera, você tem que vestir essa roupa Porque essa roupa vai ficar Livre de bactérias, moço Falta que negócio da cara, né? É, falta que negócio no rosto Deixa eu colocar, então, aqui Ok Ok E ok Ok Beleza, Mike Olha só como que a gente fica diferente Com essa roupa, moço Agora a gente tem que achar os equipamentos certos Pra tirar as duas balas Que o Coringa acertou no Batman Pelo jeito que tá aqui, ó Moço Olha aqui, ó Na segunda coisa Tem algumas agulhas E um bisturinho, né? Uma faquinha É uma agulha Seringa E uma faca Aqui também tem uma Uma pílula Uma seringa Enfim, a gente vai na faquinha Vai na faquinha Vai na faquinha Ok Você tira ou não tira, moço? Mas só um problema, hein? O que? O Batman vai ter que tirar essa roupa dele, hein, Batman Porque isso não pode ser cirurgia Que toda essa roupa Você tem que meio que trocar também Nossa, é verdade Esqueci os detalhes, hein? Beleza Então vamos tirar a roupa do Batman E vamos guardar em um lugar O Batman, ninguém sabe o que é A verdadeira identidade dele Mas onde é que tá, Mike? É aquele negócio que tem um segredo Entre os médicos, sabe? De um supor médico, paciente Não pode revelar coisas pra outras pessoas, né? Verdade, então, Batman Todo mundo sabe que você é o Bruce Wayne Mas a gente vai revelar pra ninguém, tá? Boa, vamos lá, então Tira de roupa aí, Batman Ok, Mike Tudo tranquilo, moço Vamos fazer uma coisa que todo médico faz Pelo menos a grande maioria O quê? Liga aquele Como que é o nome disso aí mesmo? Aquele vinil ali É, um disco de vinil Pra gente ouvir música clássica Quando a gente faz cirurgia Muito médico faz isso, né, moço? Faz isso mesmo Eu vou ligar aqui Porque relaxa Aí, ó Relaxa Olha que bom, hein Ô, eu sou amante da música clássica, hein Vamos lá? Vamos lá, então, Mike Pra relaxar, ok Agora você, Mike Calmamente Vai desalojar Duas balas De um dos heróis Mais importantes Do mundo Não mate ele, por favor Então vamos lá Peraí, tá difícil Ai, consegui tirar, moço Vou jogar aqui pra você, tá? Toma aí uma bala Por que você tem uma bala pra mim? Uma bala, na verdade Liga, pode pegar, moço Aqui, duas balas Boa, é Pro seu N, a gente já fez a cirurgia Agora é só você Me descansar, né Vamos tomar uns remédios Ou analgésicos Pra não sentir dor E é bala, né Sim, eu achei que seria mais difícil, hein Realmente É mais fácil do que realmente parece, né Olha que tá, pai Que sabe o que que é? Hã? É bala É bala Não Eu não preciso da piada Ô Peraí, peraí Alô? Peque O que que aconteceu? Uma emergência A gente tem que ir pra ambulância Pra mais nada possível Você é sério? Um acidente na rodovia aqui perto Caraca, Mike Corre então Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vai, vai, vai Quebra a porta, Mike Quebra a porta Vamo embora, vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora Vai bala Mike, a bala A bala tá na minha mão ainda No meu inventário Deixa a bala aí Deixa a bala aí Vem comigo, vem comigo Ai, bala Galera, é o seguinte Essa bala tá desalojada no Batman Cuida dela Mike, Mike A gente tira essa roupa Ou a gente vai com essa roupa mesmo Vamo com essa roupa É que a gente pode perder tempo Vai, 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 vai Ai, moço Vamos, vamos A gente precisa ir na ambulância, certo? Sim, ambulância aqui na frente Vamo lá, moço A gente já volta A gente já volta A gente tem que O telefone é verdadeiro Funciona mesmo, caraca E a vida é fácil Enfim, vamo embora Oi, moço Eu já vou pegar sua corre-preçada A gente já volta Mike, você já notifica Você já notifica, moço Você já notifica Pega aqui na frente, ó Pelo jeito Ok, vai Pé na tábua, então, Mike Pé na tábua Mike do céu, moço Eu acho que aconteceu um acidente de carro Nessa rodovia Mas aí que tá, Mike Tem bombeiro, tem policial Moço, tá confuso Ele tá confuso, enfim Nossa, moço O carro tá lá embaixo, Mike Caraca Meio que eu dei uma ponte Naquela curva aqui, ó Nossa, Mike Os bombeiros ainda tem que fazer Um jeito da gente acessar O viaduto ali embaixo, Mike Na parte de baixo Policial Quanto tempo vai demorar Pra gente conseguir isso aqui? Olá, sou o policial Robert Conhece meu irmão? Ele deve trabalhar no hospital Mesmo que tá com vocês A família Robert é tudo aqui? Eu não sei Acho que sim Acho que aquele bombeiro ali é o Robert também É, o bombeiro Robert Todo mundo é Robert Eu sei como a gente pode descer Sim, é óbvio A gente tem que esperar os bombeiros Instalarem o sistema de corda, Mike Daí a gente coloca o sistema de corda Vai descendo fazendo O que que é isso? Pé que eu peguei a armadura do Batman Ah, eu percebi, Mike Mas como Mike Pé que a gente tem que fazer o bem, Pé O Batman não podia usar roupa Então O Batman O Batman não é uma pessoa Ele é um espírito de herói Que tá em todo mundo, Pé Então No caso eu vou Eu vou tentar salvar aquele cara Mike Eu Tá bom, Mike Vai lá Vai lá É o seguinte, ó Você tem que conferir se os batimentos cardíacos dele Meu Deus do céu Você realmente fez isso? Você realmente fez Todo mundo viu Ok Pé que eu tenho que salvar esse cara Enfim, deixa eu conferir se ele tá bem Mike Vê se os batimentos cardíacos dele estão estáveis E tudo mais Você tem que levar ele pra cima, Mike O mais rápido possível Pra gente levar ele na ambulância, moço Você consegue carregar ele? Pelo jeito eu não consigo carregar, hein Mike Então você vai ter que fazer Eu prestar atendimento aí, moço Vê aí Aplica alguma coisa Enfim Faz alguma coisa de médica Que você entende Eu vou aplicar uma seringa nele Pra ver se ele tá sentindo dor Pera aí Ok Hum Aqui, moço Seringa, essa aqui tá certa, né Eu acho que é essa aí, Mike Eu acho que é essa aí Ai, boa Apliquei nele Ai, ele tá se movimentando Ele tá começando a se movimentar Ele tá se animando Nossa senhora Eu não sei o que aconteceu Caraca, pê que ele tá confuso Pê que a gente tem que levar pro hospital Ok, ok O mais rápido possível É o seguinte Tenta dar um jeito de você Levar ele pra cima aqui com o seu pulo Tenta carregar ele no colo Sim, eu vou tentar carregar ele Pera aí Ok, ok, ok Eu vou ligar a ambulância já Vou ligar a ambulância Pode ligar, pode ligar Beleza, Mike Botamos ele então Dentro da maca aqui na ambulância Tá tudo tranquilo, moço É que a gente conseguiu Agora tira essa armadura Você vai ficar com ela Ah, moço Vou ficar com ela, hein Sei lá, tô gostando dela Acho que você é o Batman de verdade, hein Ok, Mike A gente não pode perder tempo Enfim, moço Vamos entrar na ambulância E já levar ele direto pro hospital, ok Sem tempo perder Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vai, Mike Dá ré, dá ré Vambora, Mike Vambora, vambora, vambora Ih, rapaz Ferrou, Mike Eu falei que o negócio do Batman Era uma boa ideia Oi, oi, médico Tudo bem, o que aconteceu? Ah, vocês estão doidos? Vocês roubaram o traje do nosso paciente Isso não se pode fazer Vocês estão suspensos do hospital para sempre Policiais prendam ele Ó, galera, seguinte Ó, ó, tá vivo O Batman tá vivo Mike, Mike, Mike Explica aí pra eles É que eu vou embora daqui Falou Não, ai, droga, galera Tchau Galera, enfim Esse episódio de Shume Labs Vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe aí em favorito E a gente se vê no próximo episódio De Shume Labs Até mais, galera Tchau